CHETCHOOS Trabalhe, que trabalhe Será que vai ter uma hora que a gente vai quebrar e vai aparecer o Ender Dragon? Oh! Oh, peraí, eu achei um... Olha o que eu roubei aqui Que que tu roubou? What the fuck, sumiu? É esse mapa aqui? Como que tu pegou? Não, não, é sério mesmo, mano Ah, dropei Aham, tu droppou um pedaço de bola Oh! Que que é? Nossa, velho, que vontade de dar humor na tua cabeça Mas é realmente muito legal, véi Oh! Que da hora Ei, tu tá alpando, tá alpando Oh, que da hora Tô brincando, vê aí Cadê a crafting table? Tá lá na peida Nossa, eu perdi minha picareta de ferro, Ícaro Vixi Bora fazer uma casa, bora fazer uma casa, bora fazer uma casa Fazer uma casa, meu filho Tem mais madeira aí que tem? Tem não? Tá pro corpo Venha vacas, venha vacas Venha vacas Que galera Não, galinha Nice, pedra, nice Ai, o cachorro bati nele Corre, corre, corre Mano, ele vai empurrar essa vaca pro abismo Cês querem? Cês querem? Ouço deles, derruba não, derruba não Tu é doido, né mano? Não, faz isso não, cachorro Sai de meio, ô cachorro, mano Bichinha, é tua amiga Vai matar Matou, meu Deus Mata não, doido Para! Ela matou a galinha Essa... Ah, então deixa Deixa, deixa Ó, tá matando a galinha Filha... Ela matou outra galinha Eu matei o... Lopo velho Bora matar só uma Opa! Que? Ele vai matar? Deixa Deixa É a vida, meu filho Que? O doido da funhinha aqui, ó Pronto, ele vai ter que morrer, ó Doido Tu matou Uuuu 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 Uuuu